Música Sim, é possível implementar uma política de turismo regionalizada mais forte em Sete Lagoas. Foi o que apontou o diagnóstico turístico do município realizado pela UFMG Conecta durante a apresentação na Casa da Cultura na última semana. O trabalho tem sido realizado há alguns meses por um grupo de alunos, professores e coordenadores da Universidade Federal de Minas Gerais com a iniciativa da Prefeitura em parceria com o Grupo UAI. Agora, conhecendo as potencialidades de Sete Lagoas, fica mais fácil trabalhar os pontos fortes e fracos para melhor desenvolvimento do turismo local. A potencialidade é enorme, desde a questão dos atrativos naturais, igual vocês têm a serra, vocês têm uma personalidade muito interessante, que é o Zacarias, algumas coisas surpreendentes que muitas pessoas da cidade não conheciam, como na gastronomia o pão com bola. Então, foi levantado muita coisa, a própria gruta também, que é um atrativo âncora muito importante. E a questão de Sete Lagoas ser uma cidade que está entre 5% das cidades brasileiras no nível B. Então, isso abre uma oportunidade muito grande para se buscar recursos fora, no governo federal. É uma classificação que vai da letra A até a letra E, de todos os municípios do Brasil. E só 5 chegaram, 5%, nessa categoria B. Isso é uma janela aberta de oportunidade para a cidade. O maior entrave para o desenvolvimento turístico, ainda de acordo com o pesquisador, tem sido a questão da Serra de Santa Helena e do Parque da Cascata. São símbolos aqui da cidade, estão sendo utilizados, mas que por alguma razão há algum entrave para se trabalhar isso economicamente. Acho que num primeiro momento é o que precisa ser trabalhado para que a coisa possa fluir também. Porque o esporte de aventura hoje é muito praticado e é muito buscado. A partir do diagnóstico, veio o apelo à comunidade para se trabalhar em conjunto com o poder público em prol do turismo. Inicialmente a gente chamou os nichos esportivos. Quem estiver ouvindo, tiver interesse, pode procurar a secretaria para participar das agendas de reunião. O plano apresentado envolve 15 projetos menores, projetos esportivos, projetos de eventos, onde poderão culminar em um projeto maior. E esse projeto maior que a gente espera é que seja o Parque da Cascata e a Serra de Santa Helena. Como parceiro, o Grupo Uai ressalta o trabalho desenvolvido em prol da hospitalidade mineira. O Sete Lagos ficou à frente de grandes cidades turísticas do país. Isso nos deu uma força muito grande e é um trabalho que a gente desenvolve no Uai hoje. São 12 hotéis entre pousadas, hotéis urbanos de Sete Lagos e região, que é muito voltado sobre a hospitalidade mineira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto